Seu Gaspar conta que levantou bem cedo para trazer a pequena Leste de um ano e dois meses para tomar sua primeira dose de vacina contra a raiva. Para ele, o animalzinho é um membro importante da família. A gente tem que ter o contato com o bichinho para saber que ele é igual a nós. Se a gente precisa da vacina, ele precisa também. Em Araguaína, há mais de 12 anos, não são registrados casos da doença em humanos e em animais. Mesmo assim, a meta para a cidade este ano é vacinar um total de 25.991 cães e gatos. A campanha foi iniciada no dia 19 de março com equipes itinerantes visitando residências da zona rural e urbana de Araguaína. Mais de 8 mil animais já receberam a dose da vacina no município. A recomendação para quem não pôde vacinar seu bichinho de estimação no dia D é procurar o centro de zoonoses durante esta semana. A segunda opção é buscar a vacina. Para isto, basta levar uma caixa de isopor com gelo ao CCZ que a dose será disponibilizada. A raiva canina possui alguns tipos e fases e é considerada incurável. Por isto, é essencial a prevenção por meio da vacina. Os principais sintomas são o aparecimento repentino de uma agressividade do animal, salivação excessiva e paralisia. Dona Maria Pereira conhece bem os perigos da doença. Por isto, se apressou para chegar ao local de vacinação com o gato. É um cachorro e um gato. Vai sair daqui mais tranquila com ele? Mais tranquila. Agora só para o ano de novo torna vacinar, não é? A vacina está em dia dos anos. Pois é, está. Está. Está tem que... ơm mas tranquila com ele. Obrigado.